Abertura Porque só Tu és o Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Abertura 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 Glória Abertura BÉ BÓSeu BÓ BÓ Abertura BÓ 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 A CIDADE NO BRASIL E verei milagres, cantarei milagres, porque só milagres, porque só milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Vivo, o povo deitated, o povo de law, para céu e., musst uebrirão, porque só milagres, porque só milagres, porque só Deus fez, pois o vento de formar, dadurch, só Deus faz, pois o vento de formar, comoующam vento de formar, porque Cristo tiras, porque só milagres, porque só milagres, porque já cagura o Terno, por bemão é o milagres, porque o sAssassã Straw, tem uma missão de Deus aondeá o cachorro até depois crescer na Beyoncé. O jovem antes que eu não fez o Senhor Não vou te dar o melhor que eu Não vou te dar o melhor que eu não estou Não vou te dar o melhor que eu não vou Milagres, viver, milagres Cantarei milagres Porque só tu és O meu de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Seja curado, seja revolvado O homem que eu vou te fazer O meu de milagres 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 Nasce de morte Mas se derrubou O meu de milagres O meu de milagres O meu de milagres A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL